Música O clima no centro de Bacabal é festa, é clima de seleção Olha na loja, na rua, é todo mundo de verde e amarelo E o clima aqui ó, vem aqui, vem comigo É o clima da seleção hoje aqui, tá aqui, como é seu nome? Amanda Amanda, hoje tem jogão, hoje tem Brasil, e aí? É, eu boto 2x0 pro Brasil Tu acha que o Brasil vai passar pela Coreia? Com fé em Deus E qual é a sua expectativa pra volta do Neymar? É bom, né? E aí Amanda, vai assistir em casa, com a família, no Brasil? Assistir em casa Tá certo, valeu Amanda O Brasil vai dar 2 anos na Coreia, e olha, se pegar 3x1 E hoje vai jogar só o titular, daqui depois só reserva, agora hoje vai dar a primeira Dá pra arriscar quem vai fazer os gols? Não, hoje o Neymar faz o gol e aquele Richalo faz 2 gols E estamos lá atrás 3x0? Não, 3x1 ou 2x1, os dois pra cá é esse E aqui é o Chico Luário Márcio A Coreia Eu sou brasileiro, mas antigamente o Brasil tinha jogador, eu jogava por amor, a camisa e a pátria Hoje é por dinheiro Tu acha que o Brasil não passa? Passa Passa ou não passa? Passa O Brasil vem A gente passa Passa O Brasil passa hoje Pela característica das duas seleções, o Brasil tem tudo pra passar e hoje é um jogo de decisão E eu quero que seja decidido nos 90 minutos, nada de prorrogação pra não sofrer muito E muito pior a penalidade, né? Porque é sofrimento, aí nós queremos passar direto Os times que vem jogando, os que é favorito, todos passaram Então o Brasil tem o dever e a obrigação de passar também Hoje tem a volta do Neymar, dá pra arriscar um placazinho também? Dá pra arriscar um placazinho, como eu não gosto de sofrer, nem ver os brasileiros sofrerem, eu vou botar 3x0 Com certeza, hoje a gente ganha Hoje tem a volta do Neymar, né? Sim A gente vai ganhar, hoje não tem pra onde correr Vai arriscar um placazinho hoje, que o jogo contra o Camarão, o negócio ferveu, né? Mas era o time em reserva, 2x0 hoje pra nós Valeu, obrigado Não, hoje ela vai pra frente, hoje é 2x1 pro Brasil 2x1 pro Brasil Brasil Hoje tem a volta do Neymar, né? Com certeza Muda muito, na sua opinião? Melhora muito Melhora Vai assistir em casa, com a família? Positivo Boa sorte pro Brasil Aqui no centro de Bacabal é assim, é todo mundo torcendo e no clima do jogo da seleção brasileira Tem gente que já tá vendendo até a figurinha O seu filho ainda não te cobrou a figurinha? Ainda não? Então vem aqui no centro de Bacabal que tem, ó o rapaz aqui Tem figurinha, tem tudo pra deixar o brasileiro mais animado Mas me diga uma coisa Hoje tem Brasil e Coreia E aí, o que esperar? 3x0 o Brasil hoje 3x0 fácil hoje O que você tá achando da seleção até agora? Jogando bem, tá? Jogou, perdeu o jogo, mas não quer dizer muita coisa Poupou os principais jogadores, né? A criançada que tá querendo a figurinha aqui Como é que faz pra adquirir? É só vir até o centro aqui Enfrenta o banco Amazônia Estamos aí Temos a figurinha e temos o Alba aí, ó Pacote de figurinha, 5 reais com 5 figurinhas E o Alba, 25 reais E o jogão 3x0 Brasil? 3x0, tranquilo hoje Cara, com certeza tem Neymar, né? E o que a gente espera é que a seleção faça mais bonito do que da última vez Que vença essa parada e as outras partidas sucessivas que vem, né? Tu acha que o Brasil até agora pegou time fraco? Tá meia bamba? Ou tu acha que não? Que vai engrenar? Cara, eu tô achando que ele pegou time fraco E espero que ele vença, né? Porque mais pra frente aí vem time forte E o Hexa vem? Cara, a gente espera que venha, né? A gente torce pra que venha Que o Brasil ganha o Hexa e que a gente seja vencedor, né? Rapaz, eu não sou muito bem de estar assistindo Eu não curto muito bem, não tô assistindo o jogo Tá perdendo a Copa do Mundo, Marcos? Não, mas tô ligado aí no noticiário E aí, o Brasil hoje e Coreia, quem ganha? Brasil Mas risca um placazinho? 1x0 E a Copa do Mundo é assim, todo mundo assiste O pessoal da Polícia Militar também estão acompanhando a Copa do Mundo E estão torcendo pelo Brasil Passa tranquilo, 3x0 hoje 3x0? 3x0 Já vai arriscando logo um placazinho aí? Arriscando aqui, serviço vamos torcer, né? Torcer também Acompanhando aqui pela NET quando der Mas vai dar certo, 3x0 O que você acha da volta do Neymar? Ele não podia ficar fora não, o melhor jogador, né? Hoje dá certo, 3x0 tranquilo Olha o Sargento Cleito também, é brasileiro, tá torcendo, tá na fé pela seleção E hoje mais um jogão Sargento, me diga uma coisa Qual é a expectativa pra esse jogo? Expectativa das melhores, né? Eu acho que o Brasil vai ganhar Mas vai ser um placar, na minha opinião, mais apertado Eu acho que vai ser 2x1 A Coreia que vem de uma vitória sobre o Portugal O Brasil vem de uma derrota sobre Camarões E agora? É porque nessa fase agora é mata-mata Perdeu, tá fora Então eu acho que a Coreia vai dar um pouquinho de trabalho pro Brasil Mas o Brasil passa Vai ser 2x1, o Brasil passa Vai arriscando aqui o placazinho 2x1 pra não sofrer o coração É, pra não sofrer o coração Mas o Brasil passa Hoje tem jogão de bola Tem Brasil Tem Coreia do Sul O Brasil vem daquele jeito Hoje tem Neymar Tem a volta dos titulares O Brasil passa ou não passa? A parte quando o coreano abriu o olho O Brasil vai marcar com dois gols já Aí é 2x0 tranquilo aí a parada hoje Hoje é mole pro Brasil Mas o Brasil vem aí de uma derrota Você acha que... É porque é assim mesmo Todo mundo tem um tropeito Não dá pra você acordar O Brasil tá acordado agora Tá com o olho bem aberto Vai ser 2x0 a parada Vai dar, Brasil? Com certeza O Brasil vai ser 2x0 E aqui no centro da cidade também Os mototaxi estão no clima da Copa do Mundo Olha aqui o Johnny Cortez Já vestido na amarelinha E hoje tem jogão O Brasil vem de derrota Mas tem a volta de Neymar Tem a volta dos titulares Hoje tem Coreia que venceu Portugal E aí, Cortez? Olha, hoje o Brasil vai dar um show O show de bola A volta do Neymar Então é mais um reforço Pra seleção brasileira Com certeza Não vai ter bola que vai passar Ali perto do trave Onde o Neymar não pode fazer nada Porque o Cava é perito na área de gol E joga porque é bom Dá pra arriscar, Cortez? Um placazinho, hein? Com certeza 2x0 E pra quem quer assistir o jogo Que tá no trabalho Como é que faz pra encontrar o Cortez Antes do jogo? Olha, até Antes do jogo Nós vamos estar aqui Levando o povo Para os seus lares, viu? Com maior conforto Segurança Mas aí é com certeza E tá todo mundo em casa Tranquilo pra assistir Mais uma vitória da seleção brasileira Valeu, meu amigo Cortez A seleção, ela passa de fase Ou não passa hoje? Hoje tem Brasil e Coreia A partir das 4 horas da tarde Quem vence? Brasil ou Coreia? O Brasil segue ou fica? Tô acreditando no Brasil O Brasil nunca perde O Brasil é um vencedor Olha, o Brasil O Roteiro é 2x0 hoje Já vai arriscando logo O placazinho aí Pra não machucar o coração Com certeza Vai assistir em casa Com a família Ou num barzinho com os amigos? Em casa Em casa Porque a gente assiste o jogo assim Que a gente gosta muito, muito, muito Mas tem que ficar no lugar sozinho Que pra ouvir tudo Não falta nada Vai ter um tiragostozinho Uma pipoca Qual é caldo de cana? Carne de boi assada Tem vaga ainda? Churrasquinho Tem vaga? Lá tá lotado Perdi o churrasco Com certeza A gente tá sempre numa expectativa grande Da seleção brasileira Ganhar esse jogo, né? Brasil e Coreia A gente já tem aí uma vantagem muito boa Nos últimos jogos que a gente teve contra a Coreia E a gente tá na torcida aqui, né? Brasil hoje 2x0 Brasil Estamos na expectativa e na torcida grande A galera do Armazém Paribu Tá todo mundo aí Na torcida em geral Pra que a gente possa passar Pra as quartas de finais Placazinho e 2x0? 2x0 hoje 2x0 Um gol de Um gol de Neymar Se entrar pra jogar, né? E um gol também Do nosso centroavante De Charleston E aí? Vai assistir em casa com a família Ou vai assistir no bazinho com os amigos? Vamos assistir em casa com a família, né? No bazinho ainda não dá Mas vamos assistir em casa mesmo aí Com a família Com a mulher Com os filhos E torcer aí pra essa seleção É isso aí, pessoal Agora é só aguardar o momento do jogo E saber se vamos Comemorar Gritar Nessa fase de grupo aí E passar Porque agora, meu amigo É mata-mata E o brasileiro vai cantar Vai dançar De alegria Ou vai chorar de tristeza A Carolina, meu amigo Eu quiser estar por lá Pra dançar com o Tico Chante Pra eu também dar o cheirinho E fungar no teu canto Brasil Carolina